E, de fato, eu aproveitei um pouco a provocação do José Blanco, que foi maravilhosa, e pensei numa contraproposta, numa contraprovocação. Mas, primeiro, deixe-me agradecer a apresentação, estar aqui é um prazer imenso. Não é todo dia que você entra no templo da poesia. Agradeço a presença de todos e gostaria de agradecer, não só a Brown, mas o Centro de Estudos de Teatro, sem o qual eu não estaria aqui, sem os quais eu não estaria aqui, a Flade e a Editora Tinta da China, que é uma iniciativa imensa de publicar e republicar e editar e reeditar a Fernando Pessoa. Parte dessa proposta aqui hoje vem muito do livro que Jerônimo e eu escrevemos, o Como o Fernando Pessoa Pode Mudar a Sua Vida. Era um livro que buscava apresentar facetas menos conhecidas do poeta. e eu acho que algumas dessas personalidades foram tratadas aqui, foram apresentadas aqui hoje. Talvez seja uma das personalidades que causam maior controvérsia, vamos dizer assim, o Pessoa Mais Profano. Porque nós conhecemos bem o Pessoa de Mensagem, o Pessoa Mais Espiritual, cada heterônimo tem a sua espiritualidade, não é? Fala-se muito do Pessoa, desse Pessoa, mas os poemas mais profanos do Pessoa, tanto para o lado mais erótico quanto para o lado mais político, às vezes mesmo poemas de insulto, são menos conhecidos e causam alguma controvérsia. Eu vou contar algumas dessas histórias. Portanto, disse erótico. Sim. Normalmente não se associa o Fernando Pessoa ao erotismo. Exatamente. Muito mais a um poema chamado Alma de Corno, com o qual eu contarei essa história no final. Então, e eu faço sempre uma coisa interativa, eu acho que nós vamos conversar bastante, e vamos ver. Bom, eu tenho um subtítulo. Pessoa foi um poeta profano, ou os inimigos de Fernando Pessoa, segundo Pessoa e algumas musas. Porque é um pouco difícil, vamos dizer assim, definir o que é profano. E vamos começar por aí. Eu tenho uma proposta, mais uma pergunta do que uma proposta. Alguém conhece este quadro? Se conhecer o quadro, levanta o dedo, por favor. Alguém levantou? Poderia minimamente descrever esse quadro? Pedro, diz lá, ajuda-me. Tiziano, tá bom. Tiziano, Tiziano, um quadro italiano. E nós vemos aqui duas mulheres, talvez a mesma mulher, de duas formas. E é um quadro que não tem título. Quer dizer, tem muitos títulos. Inicialmente, ou não tinha título, ou nós não conhecemos o título original. Foi um quadro pintado em 1515, 14, 15. Ou seja, já temos lá 500 anos. E é um quadro que, a partir do século seguinte, do século XVII, 1600 e tanto, foi intitulado Amor Profano e Amor Sagrado. Agora, a minha pergunta é, quem é o profano e quem é o sagrado? Alguém se atreveria a propor alguma? Ajuda-me. Vamos responder ao contrário, exatamente. Tenta, tenta. Vamos tentar, que aquilo é o profano e o amor sagrado. Mas vai ser exatamente o contrário. Claro. É um título que foi passado como moralista. E já teve muito... É um quadro que foi passado como moralista. O título foi tido como moralista. A dizer que era o Amor Profano e Amor Sagrado. Claro, também foi chamado Vênus Vulgare, Vênus Sacra. E a deusa Vênus seria justamente a nua e a Vênus vulgares ou profana. O amor profano seria a mulher vestida, o que é engraçado. Então, eu gostaria de pensar nesse quadro mesmo para provocarmos a imagem que temos do Pessoa. O que é o Pessoa Sagrado e o que é o Pessoa Profano? E será que é o que nós esperamos que seja? Por que o Pessoa não pode ser ambos em momentos diferentes? Porque nós, nós não somos ambos, temos santos que foram ambos durante a sua vida. O Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, após morrer, foi descoberto os poemas eróticos do Drummond. Ele passa a ser profano ou passa a ser sagrado? Não sei. Então, eu pus ali título original desconhecido, mas hoje em dia é chamado de Amor Profano e Sagrado, ou simplesmente Sagrado e Profano. Bom, este talvez seja o poema dito profano mais conhecido do Fernando Pessoa. Alguém conhece esse poema? Eu conheço. Este eu conheço. Então, eu acho que é o mesmo mais conhecido. Eu acho que talvez os demais não sejam muito conhecidos. É um poema que tem quatro estrofes, não é? Elas estão numeradas, a um está lá embaixo. Lembra, de baixo para cima tem um, depois dois em cima, depois três embaixo, depois quatro em cima. Veja que o Pessoa era muito ordenado, não é? E é um poema que tem algumas variantes, foi editado já de diversas formas. Mas, em geral, na coleção Tinta da Chima, nós optamos pelas últimas variantes. Podemos tentar ler por ali ou por aqui. Eu pus aqui em ordem. Gostaria de ler? Eu já li isto em público, mas não me importa nada ler outra vez. É melhor ler este, porque os outros ficam muito piores. Então, é melhor ler este. Dá a surpresa de ser. É alta, de um louro escuro. Faz bem só pensar em ver seu corpo meio maduro. Seus seios altos parecem, se ela estivesse deitada, Dois montinhos que amanhecem sem ter que haver madrugada. E a mão do braço no branco assenta em palmo espalhado Sobre a saliência do flanco, do seu relevo tapado. Apetece como um barco. Tem qualquer coisa de gomo. Desejo, quando é que eu embarco? Ou fome, quando é que eu como? Alguém se conhece as circunstâncias deste poema? Para quem teria sido dedicado ou quem teria inspirado este poema? Podem responder. Se alguém souber, levanta a mão e grita. Eu sei para quem não foi. Não pode, não pode. Para quem não foi, para quem não foi. Não foi para o Félix. Não foi para o Félix. Não foi para o Félix. Alguma outra hipótese? Também não foi para a Madge Anderson. Recentemente, na Pessoa Plural, foi publicado um artigo sobre a última paixão de Fernando Pessoa. Interessantíssimo. Teria sido uma inglesa que até trabalhou na anticriptografia para tentar quebrar o código do Enigma em Bradley Park. Uma coisa extraordinária. Não foi a Madge também. Aquela da Margarida. Também não. Não foi a Margarida do campus. Ai, Margarida. Não foi. Aqui, saiba não. Foi uma estrangeira. Foi uma estrangeira que veio acompanhada. Não sei se muito bem ou muito mal acompanhada, Portugal. E eu tenho aqui algumas fotos que podem nos ajudar. Alguém reconhece esse senhor? Esse foi o acompanhante da estrangeira para qual o poema foi dedicado. Esse é o Alessandro. O Alessandro Crowley. Então, que desapareceu no Boca do Inferno. Aqui tem uma outra... Uma entrevista que não é uma entrevista com o Fernando Pessoa, que escreveu as perguntas e as respostas. Bom, enfim. Então, conhecem o caso. A política também faz isso. Exatamente. A pergunta pessoa sempre fazia isso. Mas, então, conhecem a história. O Alessandro Crowley desapareceu com a ajuda do Pessoa e do Ferreira Gomes. Foi aquele caso e tal. Bom, mas ao chegar... Ou ao desaparecer, vamos dizer assim. Ao desaparecer, o Augusto Ferreira Gomes, que era amigo do Pessoa, encontrou, entre aspas, encontrou. A pessoa disse que ele deveria encontrar. Está o bilhete de suicídio, do forjado suicídio do Alessandro Crowley. Que está ali. L-G-P. Tem ali um símbolo astrológico em cima. I cannot live without you. The other boca do infierno. Em espanhol, inclusive. Will get me. It will not be as hot as yours. H-J-S-O-S. Que é... H-J-E-G-E-R-S-O-L-S-O-L-S. H-J-E-G-E-R-S-A-V-A-N-S-O-L-S-O-L-M-A-S-T-U-L-I-U. Que parece um nome oriental, talvez japonês, um poeser japonês. Na verdade, é simplesmente tchau-tao na gíria britânica. Tu li-u. Então, é uma brincadeira. Não posso viver sem ti. A outra boca do inferno vai pegar-me. E não será tão quente quanto a tua. Esse foi um famoso bilhete de suicídio. Bom, esta é a lista de passageiros que vieram no navio em que o Crowley veio a Lisboa. E ali estão, lado a lado, Crowley e Hennie. Hennie Crowley. Hennie foi que não era casada com Crowley, mas adotou o nome do Crowley no navio. Era, na verdade, Hennie Larissa Jagger. E foi muito trabalhoso tentar encontrar fotos da Hennie Larissa Jagger. De Jerónimo e eu sofremos um pouco, porque queríamos recontar essa história no livro Mudar a Sua Vida. E achamos um desenho do Crowley, da Hennie. É um desenho curioso. E não havia muitas fotos, foi muito difícil encontrar umas fotos. Mas, por algumas pistas, alguém tinha encontrado um yearbook. Talvez um yearbook, aqueles livros anuais dos alunos, porque ela tinha estudado nos Estados Unidos. E achamos uma foto do yearbook. Alguém consegue conhecer a Hennie ali? Alguém tem alguma... Mas eu acho que a descrição do Fernando Pessoa é mais interessante. Agora, a Hennie não falava português. Então, essa cantada, vamos dizer assim, a Hennie, eu acho que nunca foi entregue, muito menos recebida. Bom, mas foi escrita. Mas talvez esse seja o poema mais famoso que poderíamos considerar como, talvez, profano do Fernando Pessoa. Mas essa categoria é uma provocação. Vocês têm que me ajudar aqui a decidir o que é e o que não é profano. Mas, Carlos, uma questão. O Alistair teve, nesta situação que viveu em Portugal e que, supostamente, conduziu ao suicídio dele, esteve poucos dias em Portugal. Sim, sim, sim. E o Fernando Pessoa não devia conhecer esta jovem. Só a conheceu nesses dias. Sim, em algum momento conheceu nesses dias. Com certeza conheceu nesses dias. Portanto, foi um culto fúdor. Acho que sim. E era uma mulher muito liberal, impressionante, que causou muita impressão. A descrição é mesmo... Deu-lhe fome. Bom, agora, há dois sonetos muito interessantes do Fernando Pessoa, escritos muito antes disso, em 1907, logo depois do retorno a Portugal, após eu passar a vida em Durban. Um atribuído ao Alexander Search, que é bastante conhecido. Esse está editado, começa assim, Lady, believe me ever at your feet. Ele está a jogar seus pés de uma mulher. É muito romântico, é muito lírico, é quase algo religioso. Tem algo de Nossa Senhora, Lady, believe me ever at your feet. Bem platônico. Agora, o que é engraçado... Está aqui o soneto. Eu não vou ler todo, eu queria mesmo trazer por isso pela questão do sagrado. É um soneto que me lembra muito o sagrado. Mas o que me interessa é o outro soneto, que está inédito. Queria apresentar alguma coisa inédita para o Jerônimo, em homenagem. Alguma coisa que estivesse inédita, um soneto em inglês que estava inédito, que é quase que o profano, o lado profano disso. Lembra do quadro, sagrado e o profano. Quase na mesma altura, isso está datado em março de 1907, tem um poema de maio de 1907, que olha, o começo é quase igual. Em vez de Lady, believe me ever at your feet, temos Lady, believe me when beneath your blouse. Ou seja, não é at your feet, beneath your blouse, o que quer dizer isso? Tem uma proposta de transcrição aqui, este eu vou ler. Podemos tentar traduzir um pouco, com rima é um pouco mais difícil, mas vamos ler. Lady, believe me when beneath your blouse, I do suspect the roundness of your breast, which with your breathing like a shadow shows what it conceals in eloquent unrest. Then doth my spirit long for a carouse at that ideal tavern loveliest. Then my desire at length house, and my caresses dreamt desire a nest. And lady, should you think it is impure to be the sphynchion of your loveliness, bethink you that of things which are obscure, perverse, and vile is the intense caress. O pity, pity, I can scarce endure all the vague trouble and longing of a gas. Ou seja, ele está a descrever a curva dos seios de uma mulher e está a imaginar-se ali. Então, é um poema que é escrito mais ou menos à mesma altura e que, para mim, reflete muito bem esses dois lados, desde o princípio do Fernando Pessoa. E é curioso que um tenha sido editado e outro não. Podemos pensar por quê, podemos pensar em alguma autocensura, não sei. É interessante pensar nisso. Mas é bem os dois lados. Mas temos mais. Nós sempre pensamos em uma pessoa que é um grande poeta. Pensamos em pessoa da tabacaria, pensamos em pessoa do campus, de Alberto Caeiro. Mas pessoa tem poemas horríveis também, horríveis. Tem umas que eu tenho até vergonha. Esse é um deles. Esse poema foi encontrado pelo Hubert Jennings, que escreveu a primeira biografia do Pessoa em inglês. Encontrou um poema que eu não teria publicado, se eu tivesse encontrado. Já digo logo. Teria censurado esse como editor, que é To a Prostitute. Eu acho que pessoas estavam ali, Baudelaire, qualquer coisa assim. É um poema que me dá um certo asco. Então, é um pouco para desmontar essa imagem do Pessoa. E o Jennings publica, quer dizer, não publica, o livro foi publicado recentemente, o livro do Jennings, a biografia do Jennings, esteve perdido há quase 50 anos. Foi publicado agora, esse ano, pela Gávia Brown. Eu fiz a edição. E, bom, ele inclui este poema. E a sorte é que, logo após o poema, Jennings diz, esse é o meu prefácio, Jennings diz, pois é, a pessoa escreveu esse poema porque não percebia nada de mulheres. O Jennings diz isso. Então, o poema está aqui, um pedaço dele, To a Prostitute. E é mesmo horrível. Bom, enfim. How good to think that thou shalt one day be rotten, And worms shall crawl within thy womb, In the darkness of the tomb, That hangs over God's most beastly universe. Thou art not a woman to me, Thou art a problem. I do not so much love the pleasure of finding thee, But the analysis of that pleasure. É mesmo forte. Enfim. E a pessoa tinha, Isso apareceu em português também, Essa questão da prostituta, Essa imagem da prostituta. Não sei, fascina a pessoa. Aparece em vários, vários, vários poemas. E tem um que é muito pouco conhecido, Foi editado errado, que é engraçado. Chama-se Soneto Positivo, Um pouco posterior, de 1910. E é um soneto em que aparece a safo, Safo Negra. É um poema que pode ser, Eu acho que poderia ser lido como, Já tivemos aqui, Pessoa foi misódino, Esse é um poema que poderia estar ali, Naquela altura. Mas eu acho que eu vejo até um certo racismo, Eu vejo certamente misoginia, E vejo aqui até homofobia. Tem muitas coisas aqui. Mas é um soneto curioso. Não sei se gostaria de ler, Esse é mais pesado. Isso eu não quero ler. Está bem, já imaginei. Alguém gostaria de ler? Não sei se alguém gostaria de ler. Eu posso, Se ninguém quiser eu posso ler. Mas depois vocês vão ter que ler um pior. Bom, Soneto Positivo tem ali uma epígrafe, Infando Regna Iubes Renovare Doloren. E tem aqui, Essa epígrafe é o terceiro verso, Eu pus ali para me lembrar do segundo livro da Eneida, De Virgílio. Uma tradução possível seria, Ó rainha, Tu força-nos a rever dores impronunciáveis. Quase como se o senhor tivesse se sentido forçado A escrever esse poema, Não sei porquê, Mas se sentisse forçado. Ó safo negra, Subrameira, Ronha, Do vício em crer, Achar-se subtileza. Não é das portuguesas a vergonha, Você, Por não ser uma portuguesa. Volte para o seu país, Onde há uma sonha de boca aberta, Como que teza, E a confusão de tudo é tão medonha, Que o copular é um prazer de mesa. Vá, Não tenha medo que eu lhe fuja, Nem a você, Nem, E se por não poder ficar, Faltou o fim, Não sei porquê, Ficar mais suja, Por perversão mais limpa se fugir, Tenha certeza que, Se não morri, Você me senda a minha garra aqui. Inclusive, Tem uma coisa brasileira aqui, Não tem? Tem engraçado, né? Agora, É mesmo um poema, Não tenho dúvidas, Eu, por exemplo, Por ir dentro da poesia profana do Pessoa, Incompleto, Mas aí está. É claro, E eu queria rapidamente passar por aqui, Só para dizer que eu não vou falar de Álvaro de Campos. Nós conhecemos Álvaro de Campos Como a grande parte profana da poesia do Pessoa, Desde a ódio triunfal, Até as infectivas à imprensa portuguesa, A imprensa portuguesa sofre imenso nas mãos de Álvaro de Campos, Tem mesmo poemas com muitos palavrões, Podemos até ver um, Mas vocês leem, E temos o famoso ultimato, Em que ele xinga todos os mundos, Xinga até o Brasil. Mas é engraçado que Álvaro de Campos aqui, Também aparece na correspondência do Pessoa com a Ofélia, Não sei se se lembram disso. Vou ler só essa parte, Bom, com o começo, Meu bebê pequeno e rabino, Que é maravilhoso, Mas lá para frente vem, Não te admires de a minha letra ser um pouco esquisita, Há para isso duas razões, A primeira é a de este papel, O único acessível agora, Ser muito corredio, E a pena passar por ele muito depressa, A segunda é a de eu ter descoberto aqui em casa Um vinho do Porto esplêndido, De que abri uma garrafa, De que já bebi metade, A terceira razão é haver só duas razões, E portanto não haver terceira razão nenhuma, Entre parênteses, Álvaro de Campos, engenheiro. Bom, e Álvaro de Campos aparece muito aqui, Mas eu queria pensar fora do Álvaro de Campos, Como pessoa, Seria profano de outras formas, Já vimos alguma coisa erótica, Alguns toques eróticos aqui a mais, Eu trouxe alguns só, Mas o Álvaro de Campos, Que é famoso pela merda, No fim do ultimato, No clímax do ultimato, Bem no fim, Mas tem até xingamentos ao Brasil, Que eu mencionei, por exemplo, Ele xinga Portugal e Brasil, Então eu posso dizer os dois, E tu, Portugal, Centavos, Resto de monarquia, Apodrecer república, Extrema unção e chovalho da desgraça, Colaboração artificial na guerra Com vergonhas naturais em África, E tu, Brasil, República irmã, Entre aspas, Blague de Pedro Álvaro de Cabral, Que nem te queria descobrir. Bom, Assim já ficam os dois xingados, Insultados, Não temos mais problema. E tem a imprensa portuguesa, Vocês leiam esse, Eu não quero que fique gravada a minha voz Lendo esse poema, Porque a imprensa deve estar aqui, Senão o Observador Expresso Fica depois de mal comigo, Mas Álvaro de Campos xingou muito, Muito, muito a imprensa, E esse mesmo é extraordinário. Jerônimo quer ler? Não, não quero. Agora, Essa história de brincar com a imprensa Não começou com Álvaro de Campos. Desde Durban, Pessoa nem tinha heterônimos ainda, Pseudônimos ainda, Com Charles Robert Anon, Que era mesmo o pseudônimo da pessoa, Ele já escrevia a imprensa Para brincar e provocar com pessoas. Então agora nós podemos pensar um pouco Esses inimigos de pessoa, Segundo pessoa. Talvez o primeiro inimigo Tenha sido o Dr. Hagar. Não sei se conhecem o Dr. Hagar, Mas é uma figura interessantíssima. Tem até uma caricatura dele Que eu não trouxe, Mas, Bom, Podem buscar. O Dr. Hagar foi o professor Da escola comercial Lembra que pessoa Estudou na Durban High School? Tinha estudado na Conventional School antes, Mas depois foi para a Durban High School. Visitou a família aqui, Passou um ano, Um ano e pouco fora. Quando voltou, Não se matriculou imediatamente Na Durban High School de novo. Ele passou pela Commercial School. E esse Dr. Hagar, Que era o diretor da Commercial School, Ele, na verdade, Nem tinha o título de doutor. Ele era um pouco um foragido australiano, As pessoas não sabiam muito bem, Mas gostavam dele, Toleravam o Dr. Hagar. O Janis não gostava muito Quando escreveu a biografia da pessoa. Mas foi o Dr. Hagar Que ensinou a pessoa A bater a máquina, A fazer contas. Na verdade, Foi o Dr. Hagar Que deu o meio de vida de pessoa Quando ele regressou aqui, Que é muito interessante, É uma figura mesmo interessante. Enfim, Mas, Dr. Hagar resolveu se meter Numa disputa literária, Naquele Natal Mercury, E o pessoa respondeu Para provocar mesmo o seu professor. E tem vários casos, Em que o pessoa responde Para provocar o seu professor. Isto é muito, Muito interessante. E, Vocês lembram, Tem colunas, Às vezes, No jornal, Em que o editor tem um nome, Tem o seu pseudônimo. E esse era o Man, Man in the Moon, Dear Man. Então, As pessoas que mandavam cartas ao jornal Diziam, Dear Man. E aqui, É mesmo o Charles Robert Anon, Que aparece aqui. I read with great amusement Following little poem Written on the spur of the moment. Então, A pessoa descreve Que cada um piorou a tradução, Em vez de melhorar. E agora ele vai comentar as três. Ou seja, Vai pior, Pior, Pior. E isso, Essa ideia de crítica, E que está muito relacionada A poesia política, Escrever os jornais, Esse lado mais profano, Nesse sentido, A poesia da pessoa, Eu acho que é muito importante. Não é só o Álvaro de Campos Que escreve a imprensa. Está aí já. Isso é muito anterior. Muita pessoa está em Durban ainda. Escreve a imprensa. Isso foi publicado. E Pessoa, Lembremos que Pessoa, Em 1905, Quando ele viveu na África do Sul, Até 1905, Ele viveu a guerra dos Boers. Ele viveu, Os primeiros campos de concentração Do século XX Estavam lá E essas coisas Começaram a aparecer Naquela altura. Então Pessoa, Às vezes, Não podemos dizer Se ele tinha razão ou não aqui, Mas Pessoa chegou a ser Um feroz crítico Da política da época, Da guerra dos Boers, Da política anterior ao Apartheid, Que causou Apartheid. E escreveu Uma maldição ao Joseph Chamberlain, Que era muito respeitado na época. Este é um grande, Grande soneto de Pessoa, Que é um soneto Um pouco encantatório, Que começa e termina Da mesma forma. Eu leio só um pouquinho, Porque eu nem trouxe transcrição, Mas conheço um pouco bem isso. Thou blood on thy head. Começa assim, Que o sangue caia na tua cabeça. E é um soneto Que tem um crescendo E termina da mesma forma. There blood be on thy head. É mesmo uma maldição E tem esse aspecto encantatório. E tem mais três vezes. O que tu fizeres Que três vezes volte à tua cabeça. Então existe essa tradição Que vem desde Milton, De sonetos políticos, Sonetos de maldição, Sonetos profanos, E que depois teria sido Muito, muito, muito Vivenciada aqui Pelo Bocage. No Brasil, Pelo Gregório de Matos. Vamos dizer assim, São grandes poetas satíricos De maldizer, De maldição. E também tem o seu lado erótico, Principalmente o Bocage. Mas o Bocage Foi um grande poeta político também. E o Gregório de Matos também. E Pessoa teve esse aspecto. E ele também tem um lado Mais sério, Vamos dizer, De maldição. E tem um lado mais satírico. Esse também é um poema Para o Chamberlain. Em que ele imagina o Chamberlain Como uma pulga. Uma pulga chata Que chupa o sangue Das pessoas. Right in the middle of the back The flea had found A plane Where to abstract The vicar's blood. Então a pulga Começa a chupar O sangue do vicário. E aí você pensa, Quem é esse vicário? Quem? Aí ele vai e rima Com Joseph Chamberlain. Acabei inventando a rima Aqui em português agora. Em inglês é parecido. Então tem esses dois poemas Ao Chamberlain. Que são esses poemas Bem um satírico, Um sério, Mas ambos De certo modo profanos. Vamos dizer assim. E claro, Não foi publicado. Ele mandou ao jornal Joseph Chamberlain O jornal vetou. Ele enviou quatro poemas Bastante críticos Da Guerra dos Boeres E foram os quatro vetados. Agora tem uns Que eram completamente desconhecidos Até recentemente. Há muitos sonetos políticos Alguns incompletos. E o outro, A outra pessoa Que foi responsável Pela Guerra dos Boeres E vamos dizer assim, Uma pessoa Que olhou para o outro lado Que fez Fez mesmo que não via Os campos de concentração Foi o Kitchener. Houve uma Grande ativista Inglês Chamada Emily Hobhouse Que fez uma vistoria Dos campos de concentração E fez um grande relatório. A pessoa conhecia isso. Conhecia esse relatório. E o Kitchener Fez vista grossa Falou, não, não tem nada Que isso não é um problema. Morreram 28 mil Mulheres e crianças ali. Boa. Isso foi a mesma coisa. E me deu ideias ao Hitler Depois. Esse campo de concentração Inspirou muita gente. Vamos dizer assim. E ele escreveu um poema Ao Kitchener Que foi responsável por isso. E também começa assim. O hireling son Of tyranny and hate Eu leio só os primeiros. Selerid salesman Of distress and woe Or death Ele tem a variante. Só essas duas frases São muito interessantes. O hireling son Hireling É como funcionariozinho O funcionariozinho Filho funcionariozinho Da tirania e do ódio Selerid salesman Vendedor assalariado De distress De perturbação E de Woe Woe pode ser ferida Assim Ou death Ou morte Pesado Começa assim Imagina como termina Mas está incompleto Ele até pergunta Heads down no mother Não tiveste mãe Ao Kitchener Também foi incompleto E tem uma coisa Muito interessante aqui Que não vou entrar muito Mas ele faz uma epígrafe aqui Sobre as massas se revoltarem Uma coisa que parece até O germinal do Zolar Parece aqui E esse é um soneto Que estava desconhecido Que está a dialogar com os outros Agora vamos para o português Chega de inglês E aqui aparece mais um E esse eu acho que foi até o Jerônimo Que achou Esse poema E é o Coelho Eu acho que ele aparece Nas cartas Num diário Quando ele fala Sobre as tias Num diário Aparece Mas é um coelho Que é engraçado Coelho Alguém quer ler? Não sei se alguém gostaria de ler Se está mais fácil Gostaria de ler esse? Um pouquinho? Este não o conheço Mas posso ler Tenta, tenta Coelho Bem mais delicado Mas de engolir É má Bi-iludido Estou desenganado E tenho ainda mais horror Ao A-coelho Ótimo Boa leitura Obrigado Então já fico a saber Que era um para um outro professor E ele aparece E está aqui Está aqui Mais um E isso é uma Parece que já é uma tradição No Pessoa E volta a aparecer Agora vamos chegar ao grande Vamos dizer assim Um grande poema Que eu gostei de passar um tempo Falando sobre esse poema Que é o famoso alma de corno O infame alma de corno Isso começou Quando eu fiz minha tese de doutoramento Eu quis fazer uma tese Sobre os sonetos de pessoa Na verdade começou antes disso A minha orientadora Professora Professora Cleonice Perardinelli Que fará 102 anos Agora em agosto 102 Bom E isso já tem tempo Bom Tivemos uma aula Sobre poesia lírica E eu perguntei a Cleonice Quem são os maiores sonetistas portugueses E a Cleonice não hesitou Quem é o maior? Sempre dizem Camões Bocage Antero E eu falei E Fernando Pessoa? Cleonice disse Fernando Pessoa não tem muitos sonetos Eu falei Alguém já contou? Acho que não Vamos contar Começamos a contar os sonetos de pessoa 10, 20, 30, 50 100 150 200 250 Quando chegamos perto dos 300 Ele falou Tente fazer uma tese Em português, inglês e francês E a minha tese foi mesmo isso Minha tese de doutoramento Foi tentar fazer uma edição E uma interpretação Dos sonetos de Fernando Pessoa Agora Ao buscar os sonetos de Fernando Pessoa Editados e inéditos Apareceu isto Alma de corno E é um soneto Que não estava completamente inédito Mas ao ver este poema Eu confesso Que a minha primeira reação foi Não é de pessoa Não é de pessoa Isso deve ser Algum poema satírico Algum poema de escárnio Um soneto de escárnio mal dizer E eu fui buscar Em Gregório de Matos Bocage Aí perguntei Ao professor Alder Macedo Que conhece bem a tradição Satírica e profana Da poesia Não achamos em sítio nenhum Nada Em nenhum lugar E eu fiquei pensando Tem essa assinatura esquisita aqui O que é isso aqui Não tinha certeza do que era E Bom E guardei o poema Fiquei assim Com um pouco de receio De ler o poema A Cleonice Não sabia se deveria ou não Até que certa altura Eu decidi Tenho de ler A Cleonice Eu achei esse poema Imagina A Cleonice tinha seus 90 e tantos anos Eu achei esse poema Tenho de ler E Bom Alma de corno Isto é Dura como isso Cara que nem servia para rabo Ideias e intenções Tais que o diabo As recusou a ter a seu serviço Ó lama feita a vida Ó trampa em viço Se é pra ti Todo o insulto Cheira a gabo Ó do industão Da sordidez na babo Universal E essencial Em guiço De ti Se suja a imaginação Ao querer Descrever-te em verso Tu Fazes dor de barriga A inspiração Quer faças bem ou mal Hipersabujo Tu fazes sempre mal És como um cu Que ainda que estejas limpo É sempre sujo Alma de corno E eu li isso a Cleonice Já suando assim E Cleonice Meu filho Há muito pior em pessoa Foi a resposta dela E Bom Mas ainda não tínhamos a certeza Até que Eu começo a ver Algumas outras assinaturas de pessoa E tenho uma ideia E depois Jerônimo entra nessa história também A minha primeira ideia Foi ver esse poema Chamado Nova Ilusão É um soneto também Tinha essa assinatura E eu pensei E se eu pegar esse F de Fernando E esse P de pessoa E juntasse Porque isso nós sabemos Que é Fernando Pessoa Aqui dá pra ver bem o Pessoa Esse Fernando é meio esquisito Mas isso é Pessoa E aí Se nós pegarmos o S F maluco E se P juntarmos Dá quase que A outra assinatura Esse F e P Percebem o que eu fiz? Eu peguei a assinatura da Nova Ilusão Separei esses dois O F e o P Fiz isso Isso está aqui E essa outra Era a assinatura da Alma de Corna Que estava aqui É uma das coisas Que nós fazemos Uma das loucuras Que nós fazemos Com o spoiler do Pessoa E aí Conheci o Jerônimo Foi mesmo em 2012 Eu tinha acabado de defender a tese Conheci o Jerônimo E o Jerônimo Mostrei esse poema ao Jerônimo Porque a Granta Portugal Estava a fazer alguma coisa Com o tema do eu Os eus do Pessoa E se interessaram Por fazer alguma compilação De sonetos e tal E nós juntamos os sonetos Que tínhamos inéditos E alguns outros Que estavam mal editados E o Jerônimo Leu o poema E disse Eu conheço essa assinatura E o Jerônimo começou A achar um monte De assinaturas iguais No spoiler do Fernando Pessoa Não só isso O Jerônimo disse Galdêncio Nabos Lembram disso? Galdêncio Nabos Se repararem As rimas do poema São quase todas em Abbo, Abos, Abos Kiabo, Nababo E por aí vai E quem foi Galdêncio Nabos? Vocês devem estar perguntando Nessa altura Bom, Galdêncio Nabos Foi um dos diretores Do jornal O Paulo Rador Agora, quem criou o jornal Quem criou o diretor do jornal Claro que foi Fernando Pessoa O Galdêncio Nabos Foi o diretor do jornal E o diretor Da sessão humorística Do jornal O Paulo Rador Era o tal De Francisco Pau Que era também um FP E era um jornal Que tinha coisas humorísticas Por exemplo Tem esse poema Do doutor Pancrácio Que é um outro poema Poderíamos pensar Como profano Também associado A figura feminina Chama Galeria Africana Mulher Universal E é um outro soneto Aqui que é engraçado Também Poderíamos ler também Temos tempo ainda? Sim, claro Então, gostaria de ler Um soneto Mais um O seu rosto repleto De meiguice Ainda contém Os rastros de bexiga Quer que eu guarde Segredo Inde que não diga O que eu a todos digo E sempre disse É alourada Como esbelta miss Dos franceses Costumes é amiga E quer que assim Como ela tudo siga Das lindas Gaditanas A doidice Leitor Aos seus encantos Seja cego Ante seus olhos Seja forte Adeus Se cede à fala Que ela tem de lá Que é bonita leitora Eu não te nego Mas quando ri Louvado seja Deus Parece estar tocando Um gaga Pois, então Eu vi que tem uma tradição Aqui Então, um tal Do diretor Da sessão humorística Do jornal É um tal De Francisco Paú FP Também outro FP E poderia Uma das hipóteses Uma das hipóteses Era o tal Do Francisco Paú Estar Escrever um sonito Ao seu chefe O Alma de Corno Galdêncio e Nabos Com as rimas em abo Nababo Quiabo E tal Que belo poema Escreveram um patrão Se alguém quisesse Demitir um dia Eu recomendo Funciona Serão demitidos Sumariamente Com esse poema E depois disso Vem o José Barreto Um amigo nosso Trabalha conosco também Historiador aqui Grande historiador Sempre contribui ao plural E o José Barreto Encontra Termina a confusão E encontra Rascunhos do poema No Fernando Pessoa Poemas Rascunhos desse poema No espólio do Fernando Pessoa Enterrando a discussão Mostrando que era mesmo De Fernando Pessoa Encontra aqui Alma de Corno Estituador como isso E os rascunhos Do Fernando Pessoa E aqui Muitas coisas Mas olha que interessante Nesses rascunhos do poema E aqui aparece Trampa também Nós temos isso aqui JF Quem seria JF? A pessoa não gostava muito De um tal de JF Lembra-se do Fialho de Almeida Pois É uma hipótese Que isso fosse um poema Ao Fialho de Almeida E aí começamos a achar Outras coisas Que as pessoas escreveu Ao Fialho de Almeida Que foi um outro Que poderia ter sofrido Então há pelo menos Três interpretações Desse poema Um do Alma de Corno Poderia ser Dentro da ficção Pessoana Uma continuidade Do jornal Paulo Rador Jornalzinho Em que um tal Do Francisco Paú Escrevesse ao seu chefe Galdêncio Nabos Poderia ser Como os rascunhos Mostram Uma invectiva Um insulto Ao Fialho de Almeida E poderia ser Também E talvez seja Uma interpretação Muito mais obscura Algo como Aquele soneto Do Mário Sacaneiro Esfinge Gorda Que é um soneto De alto escracho Um soneto Bem sombrio Poderia ser Um soneto próprio Ele De chamar-se De Alma de Corno E podem ser os três Fernando Pessoa Nunca é exclusivo Nessas coisas Mas eu acho Um poema Muito interessante E muito interessante Ainda Que esse poema Tenha causado Um estardalhaço Muito grande Porque assim que saiu A granta número um Disseram Não é de Fernando Pessoa Pessoanos deram entrevistas Dizendo que não era de Fernando Pessoa Que já não havia sonetos inéditos O diretor da revista Resolveu responder Aquilo deu uma confusão Chamaram a Folha de São Paulo A Folha de São Paulo Piorou a situação Gerônimo e eu tivemos Que defender o poema E fui convidado A escrever um artigo Fomos convidados A escrever um artigo O general passou para mim E falou Carlos, tu achaste Que tu escreves Na revista Mário de Andrade Defendendo o poema E eu escrevi um artigo Chamado Alma de Corno E outros espíritos Malditos em Pessoa Que foi a ideia inicial Dessa apresentação E o que é mais interessante É que continuaram a dizer Não, isso é um poema apócrifo Carlos é brasileiro Brasileiros adoram apócrifos E foi Mas está mais que provado Que isso foi mesmo Do Fernando Pessoa Muito, muito provado Agora é engraçado Se vocês fazem Google De alma de corno Na internet Aparece o meu nome Pois eu já escrevi Tanto sobre o poema Que agora estão associados É um karma que eu tenho Isso é verdade Vocês farão E não é Bom, enfim E muitas pessoas Chegam ao poema Por outros motivos Não por pessoa Estão fazendo Google De alma de corno Agora eu não sei Quem é que faz Google De alma de corno Enfim Mas é verdade E aqui estão As entradas Do Francisco Pau E do Galdêncio Nabos No livro Eu sou uma antologia Compilado Editado Pelo Jerônimo E pelo Patrício Ferrari Que foi também editado Pela Tinta da China E é muito engraçado Estão lá os dois Francisco Pau E o Galdêncio Nabos Quem quiser saber mais O Francisco Pau É muito curtinho Mas já poderia Na próxima edição Já poderia estar A possibilidade De ter autorado O alma de corno E o Galdêncio Nabos É muito mais extenso O Galdêncio Nabos Era muito interessante Tem um poema mesmo Do Fernando Pessoa Ao Galdêncio Nabos Dedicado ao GN Não, acho que era Até do Charles Robertson Não Eles escreviam poemas Um ao outro Muito antes de Cair o Campos Reis Conversarem E Bom Poderíamos parar por aqui Abrir para perguntas Ou conversar Mas também Eu tenho mais algumas coisas Só para dizer Também tem os casos Talvez Das poesias mais alcoólicas Que também aparecem no livro Como Fernando Pessoa Mudará a sua vida Há coisas que vão por ali Dos poemas Que também tem a ver com álcool Apareceu já o Campos Com o vinho Temos aqui o DT Tem algumas outras coisas Já aparecem coisas no Fausto Do Bebedor Também poderíamos ir por aí Mas eu sei que Mais um quarto d'hora Mais um quarto d'hora Para depois abrirmos Está bem, está bem Alguma pergunta Que queira fazer imediatamente Então vamos Então continuamos Esse poema É um poema interessante DT Alguém sabe O que poderia ser DT É uma expressão Tem a ver com Quando se bebe É uma expressão técnica Quando se bebe muito álcool Uma pessoa que começa a tremer Delete o tremor Então É um poema Que a pessoa escreveu Lá para o fim Mais para o fim da vida E inclusive Enviou esse poema Tal da Maddie Anderson À inglesa E como uma brincadeira E é um poema Que é um poema Um pouco surrealista Um pouco profano Não sabe muito bem O álcool está por ali Claro no presente E tem muitas Há muitas concepções Há muitas coisas sobre Escritas sobre a bebida Na pessoa E coisas de que Pouca gente até concorda Na biografia A família do Pessoa Não gostava muito Da biografia do Gaspar Simões Que falava Pessoa como se fosse um bêbado Mas a verdade É que parece que nunca Ninguém viu Fernando Pessoa bêbado Bebia muito Mas que continuava A ser elegante E tal A hipótese Sobre a bebida Ter influenciado Uma causa mortis De pessoa Mas hoje já se sabe Que já não se acha Que foi cirrose Que talvez tenha sido Uma pancreatite Não sei Também fumava muito Poderia ter sido Outras coisas Mas há de fato Poemas a brincar Com a bebida Há a famosa foto Do flagrante Delitro Que nós conhecemos Mas eu acho Que a pessoa Inclusive Brincava com esse mito Ele era um criador De mitos Então Esse poema Delitro Tremens Passa por aí E é um poema Escrito em inglês Pessoa dizia Que não valia nada O poema Disse uma carta Ao seu irmão Esse poema não vale nada Mas eu gostei de escrever Então aqui está Mas eu acho que ele gostava Porque ele enviou Pelo menos duas pessoas O poema Está aqui Numa letra mínima Que eu pus Não sei porque eu pus Essa letra tão pequena E está aqui Uma tradução Uma proposta De tradução rimada Já falamos muito em inglês Eu vou ler a tradução Quem quiser Pode ver depois O original Realmente Outro dia Com o meu sapato Na parede Matei uma centopeia Que lá Não estava na verdade Como pode isso ser? Muito simples Veja você É só o começo De DT Quando o jacaré rosa E o tigre sem cabeça Começam a ficar prosa E exigem sobremesa Como não tenho solas Capazes de matá-los Quero começar a querer Deverei parar de beber Não importa Seja o que for Estou eu mais magro Ou maior Porque isso é isso Serei eu mais sábio Ou melhor Se a vida diferisse Não Nada certo está O seu amor Que sabe Fará melhor do que eu Posso ser Ou tentar Mas nunca podemos saber Querida Eu não posso saber Se o açúcar Do teu peito Não se tornaria Um docinho Deixo então O peito esperto E bebo vinho Então a centopeia Vem sem dificuldades Posso vê-las Bem Ou mesmo Em dualidade Vou levá-las a casa Com minha sola rasa E quando todos vão ao Hades Irei também Então nesta medida Realmente feliz serei Porque Com um sapato real E de facto A vera centopeia Matarei Minha alma Perdida É um poema Tentando recriar as rimas É muito complicado Vocês já viram o original Mas o original é mais ou menos assim Também em inglês Eu tentei recriar os ritmos Mas é um poema Que vai por aí Esse lado Certamente Não me parece ser Um poema espiritual Mas O álcool está ali Ligado também É um poema Muito brincalhão E a bebida Também aparece Na cena da taberna Que talvez seja Uma das partes mais O Fausto é muito Muito sombrio A edição do Fausto Saiu agora Não mencionei Fizemos alguns eventos Sobre o Fausto Mas já estou farto De falar sobre o Fausto Só falarei sobre a cena Da taberna aqui Ou já estão fartos De me ouvir falar Sobre o Fausto Eu até gosto Mas a cena da taberna É É a grande cena da taberna Que está a dialogar com o Getem Que as pessoas estão ali Ficam completamente bêbados Destroem a tabela Destroem a taberna Destroem a cidade Queimam tudo E tem um Tem um coro Tem um coro Da bebida E o coro Da bebida Bom Começa com um diálogo Entre o Frederico E o outro Podemos tentar recriar Quer tentar recriar O diálogo Minimamente Pode ser Eu faço aqui Faz o Frederico Pode ser? Eu começo Canta ó Frederico Aquela canção doida De beber Chamada O Bebedor Ou coisa assim É do Bebedor Essa mesmo Venha 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 a canção Ah, eram todos Venham Venha a canção Venha a canção Olha lá O Frederico Lá vai amigos E oxalá que ao cantá-la Esquecer possa Ou antes Não lembrar Onde a aprendi Criança então era feliz Lá vai Bom bebedor Bebe-me bem Bebe-me bom bebedor Uma coisa só boa Esta vida tem É o vinho Mira-lhe a cor Agora Agora temos o coro O coro Temos todos De dizer o coro Olha lá A vida é um dia E a morte é um horror Bebe-me 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 bom bebedor Não, agora é o coro Vamos lá A vida é um dia E a morte é um horror Bebe-me Bebe-me Bom bebedor Se a vida é um dia E a cara é um horror Bebe-me Bebe-me bom bebedor A vida é um dia E a morte é um horror Bebe-me Bebe-me Bom bebedor O leite da parra é melhor que o amor Bebe-me, bebe-me, bom bebedor A vida é um dia E a morte é um horror Bebe-me, bebe-me, bom bebedor Pronto, já está, pode ficar como conclusão Talvez Bem, poesia profana não é Não é fácil, eu percebo Nós não lemos a pior parte Do bom bebedor, mas já fizemos um coro Melhor não se atrever Eu tenho um caso interessante, eu acho Talvez é uma pergunta que eu possa fazer a todos Eu acho, uma hipótese Que às vezes Nós nos censuramos ao ler pessoa Eu acho que nós criamos Uma imagem, isso Não é brincadeira Eu acho que nós criamos uma imagem de um poeta Que é mesmo um poeta nacional, o espólio de pessoa é tesouro Nacional, patrimônio nacional E às vezes Pomos poetas numa caixa e achamos que Não pode haver nada que distorce disso Eu acho que a história do Alma de Curno serve para mostrar que Pessoa, e todos nós Temos outros lados É muito importante não encerrar alguém Num rótulo Inclusive é o rótulo Pessoano Que é engraçado hoje também Jerônimo, por exemplo, trabalha 20 espólios Mas é Pessoano E é mesmo, é Pessoano também Mas tem outras coisas É engraçado Como nós imaginamos rótulos E é curioso Que o poeta que escreveu mensagem Também tem escrito Alma de Curno E é um soneto completo, interessante, métrico E é brilhante Por exemplo, o primeiro verso Alma de Curno Isto é Dura como isso Olha como a métrica é interessante Isto é O isto projeta para frente Dura como isso Ele ainda faz uma elisão Como isso Para enfatizar como é dura Isso o quê? O corno A alma é dura como o corno Metricamente perfeito e brilhante Enfim Agora, se gostamos ou não gostamos É outra coisa Mas que metricamente é brilhante É E ao ler Ao tentar editar a pessoa Às vezes nossos preconceitos Interferem O editor No que nós lemos E é engraçado Preconceito e não preconceito Aqui é um caso Que eu mostrei outro dia Sobre um papel do Fausto E é um poema É um poema Eu chamo os fragmentos do Fausto De poemas De propósito Porque eu acho que tem Poemas completos E se chamarmos de fragmentos Tudo que a pessoa escreveu São fragmentos Então eu chamo de poemas do Fausto E a proposta dessa edição Foi meio que desconstruir a peça De teatro E fazer uma edição cronológica E começa assim É isto o amor Só isto Sinto como O cor Como é que é? Ajuda aí, Jerônimo Já não me lembro Sinto como Calor, né? Um calor Ocilante Um gozo Mas o coração pesado Bom, aí vai Mas o que interessa aqui É isto o amor Só isto Sinto como Ele está indagando É isto o amor E agora o Fausto Está vindo de onde? Vindo de Ajuda-me aqui Alguém disse? Fala em alto Fala em alto Casa Do, de, da Pode ser qualquer um dos três Quem disse capaz Rapaz Capuz Eu vi os três Quem acha Quem acha que é rapaz Levanta o dedo Quem acha que é capaz Levanta o dedo Quem acha que é capuz Levanta o dedo Então, assim foi a edição O primeiro editor do Fausto Achou que era rapaz Vindo de casa Do rapaz É isto o amor? E o primeiro editor Não teve dúvida Que gerou toda uma teoria Sobre o Fausto Ter vindo da casa do rapaz E foi uma interpretação E tal Não que a pessoa Não pudesse ter poemas Homeroóticos A pessoa tem Famosamente Antinus E não tem nada de profano Nesses poemas São poemas De amor Tem um outro amor Tem um que amem Amem outros A graça feminina E são poemas bonitos E eu propositadamente Não trouxe como poesia profana Por quê? Só o nosso preconceito Consideraria como poesia profana São poemas líricos Agora, aqui é interessante Será que era do rapaz? Vindo de casa do rapaz? O segundo editor do Fausto Que foi o do Willi Colombini Em 1988 Seguiu a primeira edição Que foi do Eduardo Freitas da Costa Prima da pessoa E falou De rapaz Agora, Tereza Sobral Cunha Que fez a terceira edição E melhorou muito As transcrições do Fausto Ela pensou Será que é de rapaz Ou será que é de capuz? De capuz Mas ela não tinha certeza E ela falou Talvez alguém consiga comprovar isso E fomos pesquisar no espólio Começamos a catar Quando começamos Tem muita gente envolvida também Que me ajudou A pensar qual seria Se encontraríamos Essa palavra em questão E por exemplo Aqui há seis casos De rapaz Que são mesmo rapaz Na poesia da pessoa Que já foram transcritos E fazem sentido como rapaz Veja lá Todos começam de baixo Sobem paleograficamente De baixo para cima De baixo para cima De baixo para cima Aqui começa de cima E vai para baixo Agora não há capuz Na poesia da pessoa Às vezes é uma palavra Muito inusitada Mas há capaz Aqui é muito parecido Capaz e capuz Mas aqui está mais abertinho O E aqui está mais fechado O A Então provavelmente Paleograficamente Pelo menos parece ser capuz Vocês acham que muda A interpretação do poema Vindo de casa do rapaz Vindo de casa do capuz Muda um pouco Então E isso é um caso E é engraçado E há casos opostos Há casos em que O nosso pudor Afeta a transcrição Não trouxe aqui Mas há um caso E eu brinco com o Jerônimo Que é um caso Que foi lido como Criple Mas era nipple Foi lido como É uma deficiência Ou é um mamilo E parece que é mamilo mesmo Mas é engraçado Eu brinco que o Jerônimo Editor como Criple Mas eu acho que era nipple Mas o nosso próprio Afeta E afeta E há uma coisa Que às vezes Algumas transcrições São indecidíveis Hoje mesmo Estava vivendo uma Mas já não me lembro Como era, Nicolás Estava vivendo uma coisa Ou era uma coisa Ou era outra Bosques e longe Ou lugar Poderia ser as três Esse um pouco Talvez não afete muito Mas bosques Longe Longe Parece mesmo igual Então o próprio editor E a visão de mundo Estar aberto ou não Ter preconceito Não afeta às vezes A edição Isso é engraçado também Há um poema Que eu também já Gosto muito Já disse várias vezes Mas não sei qual é a interpretação Que é Eros e Psique Sabe de cor? Não Se eu ajudar Lembra? Lembro mais ou menos Vamos tentar Alguém Ajudem Conta a lenda Começa Conta a lenda Que dormia Uma princesa encantada Não consigo dizer Mas sei isso Só despertaria Com um infante Que viria De além do muro da estrada A lenda conta Que não há Sim, sim, sim Tinha ele Que forçado Vencer o mal E o bem Não é por aí Mas é Mas o que Eros e Psique É muito interessante Esse poema Aliás é interessante Ter trazido Mas o que acha Que seja a interpretação No final No final é aquilo E ver que ele mesmo era A princesa que dormia Mas é uma alegoria Bom, tem um lado Eu sempre antes De perguntar O que o poema significa Eu sempre pergunto O que acontece Nesse poema Que foge um pouco Da interpretação Eu gosto muito Dessa pergunta Tem uma coisa Que acontece no poema Que nós não precisamos De grandes interpretações É um poema Que é uma busca Um infante Busca Uma princesa Que está a dormir E no final O infante descobre Que ele mesmo Era a princesa Que dormia Vamos fazer Parafrasear aqui É muito mais bonito Que isso Claro Mas é uma alegoria E é uma alegoria E eros O amor Psique Psique A alma O amor busca A alma E o amor descobre Que já era a alma Então há isso Mas há uma coisa interessante Esses poemas De 1933 Esses poemas Do fim da vida Do Pessoa Esse Iniciação E tal Também tem ecos No Fausto Há partes do Fausto Do Fernando Pessoa Que estão ali Estão ali também Então é interessante Pensar nos ecos As coisas não estavam Isoladas No mundo dele As coisas se Dialogavam Um com o outro Há poemas do Fausto Que são assim Poens lindíssimos Do Fausto Do fim da vida Da mesma altura Que eu acho que ajudam Em tentar entender Esse poema Mas este poema Não é do Fausto Não é do Fausto Mas o que é E não é do Fausto Também é uma coisa complicada Porque várias coisas Aparecem no Fausto Antes de aparecerem Nos heterônimos Às vezes aparece Como um rascunhos Um espaço de busca Do conhecimento Na lenda do Fausto É o ser humano Que busca conhecimento Talvez impossível Um ser humano Um pouco arrogante Meio socrático Que busca e faz um pacto Vende a alma Pelo conhecimento E Pessoa busca O Fausto do Fernando Pessoa É a busca por escrever O Fausto do Fernando Pessoa Ele muda de ideia O tempo inteiro E a certa altura Alguns rascunhos Que aparecem no Fausto Aparecem depois Nos heterônimos Ou até numa poesia ortônima Tem aquele soneto lindo Toma-me a noite eterna Nos teus braços E chama-me teu filho Aparece no Fausto Toma-me a noite enorme Nos teus braços E por aí vai Muito parecido Para dar um exemplo Parece Ecos Caeiro Eu acho que nós De Campos, Reis Mas nós ainda não entendemos Muito bem É preciso pensar nisso As coisas estão muito incipientes Ainda no teatro Do Fernando Pessoa O teatro estático Foi editado Fez uma edição crítica No ano passado Embora já houvesse Várias peças editadas Teresa Rita Lopes Tinha editado Várias dessas peças Mas a primeira edição crítica Saiu no ano passado E o Fausto Não havia uma edição Há 30 anos Uma edição que mudasse Alguma coisa Então nós estamos Ainda há muita coisa Do teatro por entender Nós não sabemos muito bem Como o teatro Do Fernando Pessoa Influenciou os heterônimos ainda Nós achamos que já sabemos Tudo de pessoa Mas é incrível Como cada vez sabemos Que sabemos menos E a arca não tem fim Está sempre a sair de lá Bom, isso você tem Que perguntar ao Jerónimo Há tanto poema ainda Em inglês ou francês Que não conhecemos Eu cada vez que Bom, eu sou suspeito Mas cada vez que eu vejo papéis Eu fico surpreso Digo mesmo Há muita coisa ainda Música 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 Música